Salve galera! Bem-vindos a mais uma apresentação, né? É mais uma apresentação do que o próprio vídeo que eu fico falando aí. Apresentação de um fliperama, multijogues e controle arcade. Esse aqui é do Leandro Henrique Alves. Leandro entrou em contato comigo, pegou meu contato aqui pelo YouTube, me chamou no WhatsApp e escolheu o tema, escolheu o modelo do fliperama para ele e eu estou aqui fazendo a demonstração dele em funcionamento. Como vocês sabem, ele é o fliperama, que já está com cerca de 7 mil jogos aí, na verdade até mais de 7 mil jogos a disposição e ele também funciona como controle arcade. Então você pode, além de escolher aí seus emuladores, seus jogos aí, você pode conectar ele no Playstation 3, no Playstation 4 e também no seu PC e jogar normalmente. Aqui ó, nós temos a função aqui, já estou ali jogando. Estou utilizando duas telas, que é para mostrar para vocês aí o funcionamento correto dele. Ele me pediu com as peças padrão japonês, então nós estamos aqui com o controle e o comando do padrão japonês. Bom, eu vou voltar para o pé de lágrio aqui agora. Então, como vocês viram aí, não tem segredo aqui ó, pode alternar de uma hora para outra aqui no sistema. O sistema vai aberto, tá? Vocês podem colocar, adicionar rum, retirar, não tem nenhum problema não. Todos os rums que estão funcionando, se sair atualização futura aí também, você não vai ter custo nenhum. custo após a compra aí, é que eu digo claro para aqueles clientes aí, você não vai ter nenhum custo após a compra aí. custo após a compra aí, então tá aí o controle funcionando. Deixa eu embalar aqui agora e mandar para o Leandro, que está ansioso aí, É normal, é todo cliente, mas tá ansioso Você comprou o produto, mesmo que seja pela internet A vontade é que ele chegasse no outro dia Bom, vou ficando por aqui Agradeço aí pela compra Agradeço a vocês que assistiram o vídeo Aquele abraço, valeu!